Magu nas quatro vinhas E agora aqui está o velho e memorável estádio Huttager O consagrado campo de batalhas Eu gostaria que eles não tivessem contado a era Davam tanto charme É sempre a mesma coisa, chefe número um Pare de reclamar, rapaz Assim que você entender o jogo, você vai adorar Agora vamos pegar um par de flâmulas da Huttager Duas bandeiras da Huttager, por favor Eu nunca ouvi falar disso, rapaz Nunca ouviu sobre a Huttager? Ora, seu tolo Senhor, ponha-se de lado Você ouvirá sobre a Huttager hoje Especialmente quando depois do apete final Vocês estiverem se arrastando para fora do campo Abatidos, cansados e derrotados Nunca ouviu falar da Huttager, francamente Veja isso, não pode sequer pagar o preço do ingresso do jogo E se não podem ser alunos da Huttager Mas que tacada! Esta última jogada foi feita por Routingski, número 52 Ótimo dia para o jogo Sim, senhor Um dos engenheiros está checando o trabalho Vamos lá, 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 parceiros Veja só aquele cartão de charme Estamos na frente Cinquenta e seis pontos E lá se vão mais três Gosta de como estamos indo, senhor? Maravilhoso! O velho Bulldozer e o velho Lançador estão realmente comendo a bola Eu nunca ouvi falar desses dois jogadores Mas vamos saudá-los Há, 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 para Bulldozer Há, 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 para Lançador Ele bofou mesmo do jeito que o trabalho vai Oh, Charlie, aquele demolidor Oh, nossa O cara até parece um trator contra a linha deles Oh, nossa Que jogador poderoso Acabe com eles Stang Uau, outro touchdown Ouviu isso, Charlie? Touchdown Essa é a velha luta, gang Ai, ai, ai Retire, retire Vamos, vamos, vamos Retire, retire Vamos, vamos, vamos Lutem, lutem, lutem O estádio realmente ficará em pedaços com esse jogo Se machucou, senhor Magu? Pelas barbas de maldé Isso é tudo parte da diversão e excitação Viu, eu te disse, Charlie Você ia adorar o jogo assim que entendesse melhor Ah, senhor do macarrão Nenhum jogo é tão bom assim Perdoe-me, você sabe quanto tempo falta para o intervalo? Intervalo? Só está faltando oito segundos Oito segundos? Ora, nós acabamos de entrar Bem, é isso aí, pessoal Esse foi o disparo terminando esse jogo espetacular Agora a diversão realmente começa, Charlie Não, senhor Magu Não, não, espere Não Pare E agora nós derrotamos o gol, Charlie Pare, não desça até aí Pare, pare Agora temos que ir na frente da multidão Pare Ei, volte aqui Eles estão em nosso encalço Deniz o velho toque de voce Estamos ganhando deles Ali está o gol, Charlie Vamos aparecer nos jornais Ei, seu velho louco Pegue esse maluco Agora a minha sala dos troféus está completa E eu que achei que tinha algo quando eu abati esse alço de 800 quilos E aquele prêmio pelo Marlin Ah, esse pedaço de poça do gol é meu verdadeiro tesouro Ah, me diga aquele placar de novo, Charlie 10,76 a 0, chefe Ah, mas que dia para nós Ah, sim, senhor Memórias douradas Ah, sim Ah